Música Depois do preço dos alimentos base terem subido em mais de 50%, agora é o carvão vegetal que é atualmente comprado a preços que variam de R$ 2.100 a R$ 2.400 na cidade de Maputo. Em dezembro do ano passado estava a R$ 800. Comerciantes dizem que a subida do preço do carvão em Maputo deve-se ao fato de não se estarem a renovar licença de exploração daquele recurso energético em Gaza. Perto de 70% dos moçambicanos têm o carvão vegetal como principal recurso para suster suas necessidades energéticas. Música